Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora pediu, não quero mais Agora pediu, não quero mais Gente pediu, não quero mais Hoje, eu quero mais Sofra, Chupa, Tapas Sofra, Chupa, Tapas Estreia Sou收ado de que na câmera F場ado de que não vai ter Bebesar e não me sending Como que você mais forte que el Tudo aconteceu,�ado de que nãoraum Eu terminei com ela, voltei pro bolo Agora eu voltei cedo o bagulho doido Eu pegando as colegas, o tempo todo Encontrei ela lá na praça do Cardoso Ela jogando e roçando legal, ela fazendo sobrenatural Ela falando pra sua amiguinha, a experiência de um marginal Ela jogando e roçando legal, ela fazendo sobrenatural Essa menina é uma safadinha e adora f*** com os marginal Mais uma vez, você me fez o que não vai forte que é No baile da FM Mais uma vez, você me fez o que não vai forte que é No baile da FM No baile da FM